Fala galera, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje é dia de quem, meu amigo? Ontem foi dia de Secau, Corinthians Não, 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 mano Tudo menos esse cara, irmão Tudo menos esse cara, mano Não vou nem olhar, mano Não quero nem olhar esse cara Hoje foi dia de Secau, São Paulo Olha o Pato aí, ó Olha o Pato Olha, mano Nossa Que isso, é o Barolo ali, mano No anjinho de São Paulo, é o Barolo, mano Igualzinho o Barolo Mas agora temos Que torcer pelo maior aqui, hein, cara Torcer pelo Verdão hoje Mas antes do jogo, eu quero pedir pra vocês Se você é novo no canal, não se esquece Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações Pra vocês não perderem mais nenhum vídeo no canal Galera, muito obrigado a todos os comentários Meu, muito obrigado mesmo Por todos os comentários Se você ainda não me segue no Instagram Vai lá me seguir no Instagram Tá passando bem aqui, ó O Instagramzinho Vai lá me seguir Estamos muito próximos da marca de 6 mil seguidores no Instagram E estamos muito próximos também da marca de 40 mil inscritos aqui no canal Então, se você é novo Deixa seu like Se inscreve no canal E ativa as notificações Pra vocês não perderem mais nenhum vídeo Eu quero mandar um grande abraço aqui Pra alguns inscritos que me pediram um abraço aqui no meu Instagram Então vai lá me seguir Se você quer um abraço lá, beleza? Bom, o primeiro abraço que eu quero mandar é para o Caio Hugo Pra Dona Vera Maria Para o Álvaro Tomás de Glória do Goitá em Pernambuco Pro Christian Oliveira Pro Matheus Henrique de Floresta lá no Pernambuco também Olha onde nós estamos chegando, hein Pernambuco, meu amigo Alexandre Armani de Juína Mato Grosso Pro Janderson Silva Pro Thiago Simões de Mauá Pro Elion Santana Pro Gilberto Lima de Cascavel lá no Paraná também Pro Edmar Nonato Marcelo Souza E para o Matheus Padilha Muito obrigado a todos que pediram um salve Infelizmente no YouTube eu não consigo ver todas as mensagens Porque é muita coisa mesmo, galera Eu agradeço muito, meu Fico muito feliz com o carinho de vocês Por todo comentário positivo aqui no vídeo E é isso Se você quiser Vai lá no meu Instagram Que eu mando um abraço pra você Beleza, galera? Vai lá no meu Instagram E pede seu salve, seu monezão Começou o jogo Vamos tirar essa zica, Palmeiras? Nossa Senhora John John Que isso, amigo? Sai daí Sai Isso Cara, eu tô com medo dessa lei do ex-Olan Patrick E do Luiz Adriano, cara Se o Luiz Adriano fizer um gol Eu me retiro daqui, cara Sinceramente, eu me retiro desse jogo Oh, meu Deus Marcos Rocha Que isso, irmão? Que isso, cara? Que isso? Oh, meu Deus Glória Obrigado, cara Como tá começando bem o jogo, Palmeiras, hein? Sai Pô, o Vitão jogou no Palmeiras Agora que eu lembrei também Vamos começar a brava ali, hein? Caramba Que bravo, Gustavo Não, mano Esse é o meu medo Meu medo é o Wanderson pra cima do Marcos Rocha, cara Esse é o meu medo principal Ê, Veiga, hein? Até o René tá desarmando o Veiga agora Ô, louco Foi escanteio, não foi, não? Isso, vamos Vamos Essa parte da minha vida Essa pequena parte Chama-se Veiga Vai se lascar, mano Que merda foi essa, Veiga? Que isso, irmão? Não, Veiga Não, não Meu Deus, cara Devolva um cabelo desse cara, irmão Pelo amor de Deus, Veiga Que isso? Nem eu, mano Com a perna esquerda tinha errado esse gol Com a perna esquerda Que isso, hein? Que intimidade é essa, hein, papai? Ô, meu Deus Sai Misericórdia, Palmeiras Vamos fazer um gol, cara O gol que o Veiga errou Pelo amor de Deus, cara Eita, John, John Foi falta isso Obrigado Ele corta, o Artur Tomou uma pancada ali, hein? Acabou chutando A perna do cara ali Caramba, o Alan Patrick Tá embaçado ali, hein? Ê, maravilha, hein? Sai! Boa, Everton Boa Tá bom O Inter tá chegando E não pode chegar desse jeito, né? Livre desse jeito Não pode Não pode Sai! Obrigado, Everton Caramba, cara Maravilha tá o Palmeiras, hein, irmão? Que maravilha esse primeiro tempo do Palmeiras Olha isso, cara Olha isso Sorte que ele foi fome Porque se ele toca no meio Tá sozinho Bora, Veiga Se redime Vamos, Flaco Tá, Flaco Quando o Rony tá em campo Eu reclamo Mas que falta faz o Rony, hein? E o Bachola também Misericórdia É fim de primeiro tempo Palmeiras 0 Inter 0 Um jogo horrível O Veiga perdeu um gol horrível O Palmeiras tá numa fase horrível Daqui a pouco eu volto Se é um tempo Que eu espero que não seja horrível também, né? Porque, nossa senhora Começou o segundo tempo Vamos, Everton Oh, louco Ainda bem que deu falta Pô, Everton Não pode ser assim desse jeito Tomei todo sabonado, não, cara Sua senhora Eu achei que não foi nada também Bora, John John Ai, Zê, mano É a chance, irmão É a chance, Zé Caramba, daí o Zé Vai bote bem a falta Vamos ver se vão deixar ele bater a falta, né? Ah, Veiga, mano Você tá numa fase, Veiga Deixa o outro bater a falta, cara Pô, você devia bater a falta Se fosse no canto do goleiro forte, Veiga Caramba, mano Pô, Veiga, mano Pô, Veiga, mano Meu Deus, mano Meu Deus Gabriel Menino É embaixo do goleiro, cara O cara abriu a perna toda, cara Abriu a perna toda Nossa, Hendrik Que isso Tomando o drible até do goleiro, Hendrik Sai A bola saiu, senão Nossa Se acerta também, irmão A bola saiu ainda Nossa, mas se o Valência vai fazer esse gol Bora, Richard Tá louco Dá uma amarelinha, hein, juizão Dá amarelo, juizão Olha isso Tá maluco, Richard Toma uma pancada feia agora, hein Vamos, Arthur Boa Caramba, cara Caramba Olha o Murilo Olha a importância do Murilo no jogar aéreo Tá vendo? Por isso que o Murilo não pode ser reserva do Luan, cara Não pode Não tem como Não tem que esperar o Luan errar o jogo Pro Palmeiras perder E o Luan sair do time titular, cara O Murilo é muito melhor que o Luan Ô, louco Que isso, cara Toma amarelo ainda o Gomes Meu Deus, velho E é fim de jogo, galera Palmeiras 0, Inter 0 Que jogo maravilhoso de se assistir O Palmeiras, mais uma vez Está sem vencer no Brasileirão Infelizmente, já é um tempo grande Já que o Palmeiras não ganha No Brasileirão Desde o jogo contra o Bahia O Palmeiras não vence E é isso Cada vez mais longe do Botafogo Botafogo, misericórdia Eu não Estou nem mais enxergando o Botafogo na tabela, né? O Palmeiras está se afastando cada vez mais Ficando cada vez mais pra trás Eu espero que essa fase passe logo, né, cara? Uma hora essa fase vai passar também E vamos voltar a ganhar Mas é isso, galera Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Tamo junto É nóis E fui! Transcrição e Legendas por Quintal Obrigado.